Olá, aqui é o Louco por Smartphones e vamos ao nosso vlog semanal, que vira quase mensal, que se eu deixar vai virar anual. Não é mole não. Tem muita coisa acontecendo aqui dentro, a comunidade vai se transformando, vai aumentando e se transformando ao longo desse tempo. As demandas vão se modificando, é normal, é natural. E a vida tem que seguir, a vida segue seu rumo, independente de nós estarmos aqui ou não, a vida segue, a vida segue. Que bom que ela siga. Vamos falar aí, primeira coisa, falar que eu estou gravando com a Frontal em Full HD. Acabei de gravar um box dessas duas maquininhas que garantem o Natal dos Loucos. Dois pra dezembro já estão garantidos, filhão. Quem não gostou, dorme com esse barulho, filho. Dorme com esse barulho, né? Vem aqui às vezes zoar e tal, ó. Dois. Depois vai querer participar lá do sorteio. Louquinho, louquinho, me desbloqueia aí, louquinho. Me desbloqueia aí, me desbloqueia aí, louquinho. Eu preciso, eu fiz merda lá, mas perdão, perdão. A gente desbloqueia. Nem fedendo. Eu sou mais educado. Nem fedendo. Entendeu? Então, mas na hora de fazer merda, vai lá, né? Faz merda, zoa. Fala coisa sem pensar. Como estão falando, como teve uns dois ou três comentários em vídeo da ASUS. Teve um cidadão, tal do Igor, não sei o que, Igor Ruti. O cidadão, meu, vai levar o meu dislike e vou me desinscrever da comunidade. Tá puxando o saco da ASUS. Aí eu falei, meu irmão, vai com Deus. Deus te abençoe. Leva tuas pulgas, teus carrapatos. Firma. Tá anotado. Agora eu tô anotando o nome. Porque quando pintar lá nos grupos do Telegram, a gente... Marca a sola do sapato no bumbum. Porque quando vê a quantidade de coisa que a gente tá fazendo aqui... Zenfone 4 se despede essa semana. Por isso até também o vlog. Falaremos da ASUS mais adiante. A ASUS é uma empresa que tá se propondo a ouvir seus consumidores. E nós vamos falar dela. Então o Zenfone 4 se despede essa semana. Vamos fazer os últimos vídeos. Já soltei o GPS. Ele reclamou disso no GPS. Falei, filho, o GPS, Qualcomm... A gente testa, porque tem que testar. Às vezes algum problema... A ROM tá com algum problema. Que não foi o caso. Fora isso, ele saiu tão bem... Quanto outros se saíram aqui. Eu vou dizer que tá ruim? Ele queria que eu dissesse que tava ruim. Só se foi isso, né? E o aparelho, no conto do geral, tem seus probleminhas pontuais. Tem sugestões que nós vamos dar pra ASUS de melhorias. Mas o aparelho é bom. A câmera frontal. Inclusive, por esse vlog, um dos motivos é porque eu fazia tempo que eu não utilizava um aparelho top. Fazia algum tempo. E como eu utilizei esse aparelho aí, porque eu tô já há mais de uma semana utilizando o aparelho, e ele agilizou a minha vida. Ele melhorou o meu dia a dia. Que é o importante. As transições, a parte dos aplicativos, a abertura dos aplicativos, ele foi superior ao P2, mas superior consideravelmente. Entendeu? Então, ele melhorou a minha... Mesmo eu tendo um problema de bateria, que bateria, pra mim, pra durar o dia inteiro, tem que ser de 5.000 mAh pra cima. Nem de 4 do Note 4 tava durando. Aliás, os 4.100 do Note 4, pra mim, sai a mesma coisa que os 3.300 desse daqui. Por quê? Porque vão ter que ir pra tomada num determinado momento. Vão ter que ir pra tomada. Então, não adianta. Eu vou ter que utilizar a tomada. Né? Só que eu me acostumei com o aparelho top. Me acostumei. Me acostumei com o aparelho. Essa última semana, como a minha demanda vem mudando ao longo desses últimos meses, minha demanda de rapidez, de... Sabe? Sai um cupom. Sai um cupom com preço maravilhoso. Você tem que colocar, montar ele de forma rápida. Eu faço tudo isso. Além dos vídeos, eu faço toda a vida da comunidade que tá dentro do aparelho que eu estou utilizando. Toda a vida da comunidade. E ele melhorou a minha vida com relação ao P2. O P2 eu já, ó... Já dei linha na pipa dele. Essa semana tivemos que pagar 400 pratas de taxa. 202 cada um, né? Já tive que pagar no Maze Alpha, no VK World. E aí o caixa, meu irmão, não aguenta, né? Ele é tudo 200 contas, 200 contas. Caixa não aguenta. A menina que comprou o Lemax de mim, que era da minha esposa, foi comprou... Ela perdeu o Lemax. Se deixou em cima da mesa no shopping. Aí foi no banheiro. Quando voltou, assim... Tu olhando, vagabundo já dá um jeito. Tu imagina deixar ali, molezinha. Então, infelizmente... Aí ela me... Louco, pelo amor de Deus, me socorre, louco. E eu já apertado por essas contas aqui. E aí eu falei, não, porque eu cheguei à conclusão de que eu preciso... Hoje o que me atende é um top de linha. Mesmo que eu tenha que andar com o meu powerbank de 20 mil miliapé. Vou andar. Mas a agilidade, principalmente 5 e pouco cada manhã. Qual a hora que saem os cupons que o bicho pega ali dentro. A agilidade com que ele faz. O Word, pra mim... Inclusive, fica o meu protesto aí contra a Microsoft. Vamos melhorar esses aplicativos móveis. Porque... O Word, sabe? Ele fecha. Você não pode abrir 2, 3 arquivos e deixar os arquivos abertos e flutuar entre os arquivos. Hoje, no dia de hoje, isso já é muito ruim. Então, eu tinha... Tenho esse problema com o P2. Tinha esse problema com o P2 e tinha com o Note 4. Você abriu o Word, começava a montar as coisas. Pegar, copiar. Já tá montado no Word. Cola daqui, copia dali, faz aquela zebra. Quando você voltava no Word pra montar um outro, ele fechava. Ele fechava. Podia botar cadeado na Miui. Na cadeado, que a Honda do Lenovo também tem cadeado. Ele fechava. No Zenfone 4, não fecha. Pode deixar o dia inteiro. Pode deixar o dia inteiro. Ele não fecha. Então, é essa facilidade da vida, do dia a dia, é que vai me levar. Eu tô indo pro Maze Alpha. Vou pro Maze Alpha. Temporariamente. Nós temos aí o Mi Mix 2. Vai ser o primeiro top de linha que nós vamos andar. Top da China. Top de linha que vem da China. Que agora eu considero o Zenfone 4 um top de linha. Não é um top de linha premium. Topadão. Mas é um top de linha de entrada. Na minha opinião, eu classifico esse aparelho dessa forma. Então, vou para o... Vai vir o Mi Mix 2 aí. Eu não... Eu acho que a Miui não me atende. Mas, pelo menos, tá vindo. Eu vou ficar com ele um tempo. Né? E vamos tocar a vida com ele aí. O quanto der. Se não coisar, a gente vê como é que vai ficar. A Uni Plus é um aparelho que eu também gostaria de ter. Talvez entre na lista o próximo Uni Plus. Uni Plus 5T. Uni Plus 6. Não sei se... Há esses rumores de serem lançados aí no final do ano. Talvez a gente vá para esse caminho. A RUM da Uni Plus fica até a dica. Para a galera da ASO. Espionagem sempre existe. Dá uma olhadinha na OxygenOS. Tá? Fica a dica para a galera da ASO. A RUM da ASO, a ZenUI, melhorou muito. É lógico que eu pulei a ZenUI 3. Eu fiquei no Zenfone 2. Mas, melhorou. É dessa daqui. Para o Zenfone 2. Cara, é água para vir. A gente está muito ágil. Eles consertaram. Tanto que eu estou gravando. E Full HD. Gravei o unboxing. Essa câmera muito boa. Na minha humilde opinião de usuário. Eu pertenço àquele grupo dos 98% das pessoas que tiram o telefone do bolso, abrem o aplicativo de câmera e batem foto e gravam o vídeo. Sem ficar em modo manual, nada. Fazem parte que utilizam a câmera no modo automático. Sou eu. Aqui a gente é jogo limpo. Sempre, sempre, sempre. Então, eu faço parte desse grupo. Então, para mim, as câmeras estão top. Estão top. Show de bola. Agregam qualidade à nossa comunidade. Por isso é que nós temos que ir para um aparelho top que venha agregar qualidade de imagem. Porque eu preciso de fazer as minhas coisas da comunidade no smartphone. Eu não tenho tempo para parar, para colocar o notebook. Eu não tenho. A minha vida, eu trabalho. A minha vida não é YouTube. Nem, nunca será. O YouTube é um hobby entre amigos aqui. Se fosse a minha vida, fosse YouTube, jamais existiria isso daqui. Jamais. Não há como conseguir apagar as contas e fazer essa lenda. Não há. Entendeu? Então, a minha vida não é YouTube. Então, vou configurar hoje o Maze Alpha. Vou para o Maze Alpha. Tá? Esperando aí o Mi Mix 2. Vou ter que devolver o Zenfone 4. Já agradecendo muito a oportunidade. E me criou esse problema o Zenfone 4. Me criou esse problema. Né? De ter que ir para um aparelho top. Como a coisa está muito... Tem o Natal dos Loucos. A gente quer... Eu não estou conformado com isso daqui. Eu não estou conformado. A comunidade merece mais. A comunidade merece mais. Eu quero um Natal final de ano. Eu não ia trabalhar a última semana do ano. Eu não ia... Eu não vou trabalhar no meu trabalho. Mas eu não ia fazer live. Eu não ia fazer nada. Mas se eu conseguir alguma coisa... Espera. Espera. Espera que o bicho... Aí vai ter nego se rasgando, né? Vai ter nego pulando a ponte. Tem uma galera que vem aqui e diz assim... Esse cara não pode fazer isso. Não pode. Essa merda daí é maluco mesmo. Tem que internar esse cidadão. Mulher dele não está vendo? Está rasgando dinheiro? Rasgou dinheiro. É maluco, porra. É interna. Tem um monte aí. Tem um monte aí. A galera encheu tanta merda do saco da Banggood aqui dentro... Que eu não colocava. Quem fazia Banggood, só quem fazia Banggood é o Felipe, que é uma pessoa que era permitida. Ele não dá um... Não tem contribuição dele aqui em nossos brindes. Não foi esse o trato. Mas ele está permitido lá e vai ser com... E a palavra vai ser sempre mantida. Está permitido. Ele vai poder sempre colocar os cupons dele lá no grupo. Nós temos o nosso canal, que esse sim, esse é só a gente. Mas no grupo ele está permitido lá. E nós vamos manter a palavra dada. Acabou. Salvo um erro. Salvo que tem normas lá que não respeitam as normas. Mas está dada lá. Mas a galera, mesmo assim, vem aqui e encheu o saco. Ele sabia que eu não colocava Banggood. Ah, é? Ah, é? Está lá Banggood. Está lá Banggood. Já que quer, quem quiser comprar na Banggood, compra lá. Ajuda a comunidade, ajuda a aumentar essa lenha. Porque aí a lenha vai aumentar. Se engrenar, a lenha aumenta. É isso que eles queriam? A gente reza a cartilha, filho. É, rapaz, dizer amém, a gente diz amém, rapaz. Entendeu? Então vamos encerrar o Zenfone 4 essa semana. Bola pra frente. Ele fez com que a gente enxergasse. No meu caso, eu enxergasse que sim, eu preciso de melhores câmeras. We love foto. Mas no nosso caso aqui é o We love vídeo. Eu de foto nem tiro tanta. Mas vídeo é isso aí. Então, precisamos de melhores câmeras. Precisamos de fazer uns vídeos com uma câmera melhor. Então nós vamos para um top. Se eu tivesse, faz-me ria, se eu não tivesse que fazer essa lenha final do ano, eu iria atrás de um Asus desse de 6 GB. O trabalho está difícil de achar no Mercado Livre. Tem gente que deve ter comprado lá naqueles 2 mil unidades que venderam lá em São Paulo. E estão vendendo no Mercado Livre lá, 2, 500 e alguma coisa. Se tivesse essa grana agora e não tivesse que fazer essa lenha, chegando as coisas que ainda tem para chegar para a gente. Porque eu não só tenho que fazer o Natal dos Loucos, mas os administradores também têm que dar uma força. Eu iria para o Zenfone 4, sem sombra de dúvida. Aparelho que eu recomendo, pode comprar. Se ele cair, eu acredito que ele venha aí para a faixa de 2 mil reais. Se ele vier para a faixa de 2 mil reais, para mim é um preço pancado, muito bom. O aparelho novo é lógico. Ah, mas louco, eu encontrei um S8, não sei o que. Sabe, o S8 ainda está com 4 GB. Eu estou vendo que a exigência para você ter conforto, de top, já está subindo um pouquinho. Então, eu considero esse processador muito legal. Esse 660 é um processador que aguenta o trampo, aguenta o empuxo, muito rápido. O aparelho, senão eu vou acabar fazendo um review e um vlog, tá? Então, se inscreve nessa comunidade. Aqui é essa lenha. Isso daqui é o de noite. Quem participa dessa comunidade sabe que o furdúncio é de noite. O cara vem com o link do Correio. Já tem gente se inscrevendo lá na parada do Correio. Vai lá, o link andou rodando aí. Link, o cara botou link do canal dele, da reportagem, do site dele e link de afiliado junto. Malandro, né? Para fazer o quê? Enquanto tiver otário vai ter malandro, né? Então, aí teve gente que falou, não, vou logo me inscrever que de repente... Irmão, meu irmão, nessa terra a gente fica na moita ali de trás e na moita. Na moitinha? Estou na moitinha. Olhando, vendo o que acontece. Cuidar de canja de galinha nunca matou ninguém. Para mim não vai acontecer nada, é minha opinião. Para mim só vai mudar porque os Correios estão fechando suas agências. Tem um plano de fechar muitas agências. Deixar tudo por conta das franqueadas. Tudo por conta de terceirizado. Que não vão receber esse tipo de produto. Não vão receber essa grana, né? Para não terem problema. E aí estão fazendo essa parte, essa transição aí. E aí vão aproveitar, vão tentar dar uma agilizadazinha de não ter que abrir todo o aparelho. Que inclusive vai nos beneficiar. Vai nos beneficiar. Então aí, mas aí o... Mas eu, só quando me chamar. Estou aqui só, só, ó. Hã? Estou só no visor, filhão. Pô. Criado no Rio de Janeiro, tu acha que eu vou botar a cara, rapaz? Se botar a cara aqui no Rio de Janeiro, tu está riscando tomar um tiro de fuzil? Aí o cara vai lá. Mas está numa cidade, está no fundo. Se de repente o meu chega mais rápido. Aí eu vou lá. Aí chega com a mandioca desse tamanho. Aí eu quero ver. Aí eu quero ver, meu irmão. Nem é melhor das vaselinas. Óleo. Óleo de amêndoa para dar cheirinho. Não vai, filho. Links na descrição do vídeo. Positivar o vídeo. Se inscreve nessa comunidade que tem um canal. Aqui é assim. As coisas funcionam assim, né? Não toma o remedinho de manhã. Fica meio... Mas se inscreve nessa comunidade que tem um canal. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E até a próxima. Até a próxima.